Esse é o meu Rio Grande, Tchê O lugar onde eu nasci, aonde vivi, onde quero morrer Com seu permisso eu saco o sombreiro, peço licença e lhe dou de casa Sou do Rio Grande e digo com orgulho, que eu sou pião desta terra amada E quem nasceu na nossa querência, traz a vivência desta tradição De madrugada quando canta o galo, puxa um cavalo e faz um chimarrão De sola a sola o que vier eu faço, o velho laço trago desatado É no domingo que eu abro meu bingo, a casada prenda que é flor do meu pai Esse é o meu Rio Grande, Tchê O lugar onde eu nasci, aonde vivi, onde quero morrer Esse é o meu Rio Grande, Tchê O lugar onde eu nasci, aonde vivi, onde quero morrer Com baixa larga, lenço no pescoço, sempre disposto eu ando prevenido Esporo em mango pra uma gineteada, e uma prateada pra enfrentar o perigo Uma fivela que é de prata e ouro, e foi herança do meu velho pai O tirador de couro de pardo, que transbordado suas iniciais E quando aldeia o pavilhão sagrado, eu canto o hino de chapéu na mão Lembrando a história do meu bisavô, que morreu pelhando pelo nosso chão Esse é o meu Rio Grande, Tchê Esse é o meu Rio Grande, Tchê O lugar onde eu nasci, aonde eu vivi, onde quero morrer O lugar onde eu nasci, aonde eu vivi, onde quero morrer Esse é o meu Rio Grande, Tchê Ai